Olá, começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer negou boatos sobre uma suposta perda de direitos do trabalhador. Vamos então conversar com o repórter João Pedro Neto, que tem as informações para a gente ao vivo do Palácio do Planalto. JP, olá. Oi Leandro, tudo bom? Bom, então, em um vídeo, na verdade, um vídeo publicado no portal do Palácio do Planalto na internet, o presidente Michel Temer esclarece esses boatos de que o governo quer aumentar de 8 para 12 horas a jornada de trabalho diária em uma possível reforma trabalhista ainda em estudo pelo Poder Executivo. Nessa mensagem, Michel Temer classifica essas afirmações de falsas e equivocadas e explica que o que o governo está estudando, na verdade, é a possibilidade de o trabalhador fazer uma jornada de 12 horas apenas 4 dias por semana, o que totalizaria 48 horas de trabalho semanais, já incluindo, portanto, 4 horas extras. Vamos ver e vamos ouvir o que o presidente falou nesse vídeo. Eu quero esclarecer uma questão de natureza trabalhista. Divulgou-se, mas divulgou-se muito intensamente que o Ministério do Trabalho havia feito uma reunião de natureza sindical e que havia estabelecido que, a partir de agora, os trabalhadores teriam que trabalhar 12 horas por dia. Ou seja, de segunda a sábado, quem sabe domingo, trabalhando 12 horas por dia. Essa divulgação que se fez de maneira falsa, equivocada, porque, na verdade, a única coisa que se verificou foi o seguinte. O ministro do Trabalho, conversando com alguns sindicalistas, aventou a hipótese, levantou a hipótese, levantou o caso de dizer o seguinte, olha aqui, talvez o trabalhador, se quisesse trabalhar 12 horas por dia, ele trabalharia apenas 4 dias por semana, somando, portanto, 48 horas, 44 normais e ainda 4 horas extras. Mas, com isso, ele teria ou 3 dias de folga ou, se quisesse, nesses 2, 3 dias, ainda poderia trabalhar em outra empresa, adicionando, portanto, somando salários ao salário que ele recebe. Nós vamos colocar o pingo no i, não vamos deixar que isso prospere, porque isto cria um problema para você, que é trabalhador, que está nos ouvindo e que pode, eventualmente, receber esse noticiário. Eu deixo claríssimo para você, esta matéria foi apenas discutida e nada mais do que discutida. Se um dia for, digamos assim, acolhida pela força dos trabalhadores, será para que o trabalhador trabalhe apenas 4 dias e não 12 horas por dia durante 7 dias. Bom, Leandro, e agora, no início da tarde dessa quinta-feira, o presidente Michel Temer se reúne com líderes de partidos da base aliada e também do chamado bloco do Centrão na Câmara dos Deputados. Essa reunião acontece a partir da 1h da tarde. participam líderes de 7 partidos, além do líder do governo na Câmara dos Deputados. Leandro, volto com você. Obrigado, JP, pelas suas informações. Falar de saúde agora. Recursos da saúde vão ser redistribuídos para permitir mais investimentos no setor. As UPAs, que são as unidades de pronto atendimento, estão incluídas nesse remanejamento. As unidades de pronto atendimento, UPAs, têm o objetivo de diminuir as filas nos hospitais. Elas funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana e podem resolver boa parte das urgências e emergências. Nas localidades com UPAs, 97% dos casos são solucionados na própria unidade. É muito importante que na emergência, a pessoa que não tem outro recurso, corre a UPA. O governo anunciou nesta quarta-feira 182 milhões de reais por ano para custeio de 99 UPAs que estavam funcionando sem a contrapartida do Ministério da Saúde. Com esses recursos, todas as unidades que operavam sem essa compensação passarão a ter apoio mensal. Os repasses começam a ser pagos em outubro. As medidas de economia que nós estamos promovendo permitem o cumprimento dessas obrigações. As UPAs são disponíveis, são 99 UPAs que atendem a milhares de brasileiros, já estão atendendo e continuarão agora com o apoio do Ministério ao funcionamento sem o sacrifício dos Estados e Municípios que estavam financiando sozinhas essas UPAs. Muito importante. A gente que depende do sistema do governo, a gente precisa ter essa disponibilidade perto de casa. Criar com o investimento correto, a gente poderia ter um atendimento melhorado e ter médicos efetivos. Segundo o Ministro da Saúde, o apoio do governo federal será permanente. São permanentes. Todos os credenciamentos que nós fazemos são para o sempre. Nós habilitamos e enquanto esse serviço estiver funcionando, haverá o aporte do Ministério da Saúde. Falar de educação agora. O Ministério da Educação repassou quase 92 milhões de reais para mais de 120 mil bolsistas em diversos programas e ações da educação básica e superior. A maior parte do valor, 62 milhões, foi para o Programa Nacional de Inclusão de Jovens, o Projovem. E o governo vai investir, ainda neste ano, 340 milhões de reais na capacitação de professores alfabetizadores. A medida faz parte do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que foi criado para garantir que todos os estudantes saibam ler e tenham conhecimento de matemática até o fim do terceiro ano do ensino fundamental. E as queimadas e os incêndios florestais estão entre os principais problemas ambientais enfrentados pelo Brasil. Só neste ano, já houve aumento de 16% nos focos de queimadas em relação ao mesmo período do ano passado. Calor e seca, combinação perfeita para queimadas. O período que vai de agosto a novembro é o mais crítico do ano para incêndios florestais. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mais de 112 mil incêndios e focos de queimada já foram registrados no Brasil em 2016. Esse número representa um crescimento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado, deixando o ano acima da média histórica. Mato Grosso é o estado com mais focos no país, 22.987. E como ainda estamos no meio do período de estiagem com temperaturas altas, esses números ainda podem piorar. Além do clima seco, as ações das pessoas contribuem muito para o aumento dos incêndios. Jogar bitucas de cigarro ou queimar lixo, por exemplo, pode causar queimadas e destruir o meio ambiente. E para ajudar a prevenir e combater esses incêndios, o PrevFogo, instituição ligada ao IBAMA, atua em diversas áreas do Brasil, com mais de 800 profissionais trabalhando. O PrevFogo conta com aproximadamente 810 pessoas contratadas para fazer o combate aos incêndios florestais, principalmente em áreas federais, que são as terras indígenas, os projetos de assentamento e áreas quilombolas. Eles são contratados por um período de cinco a seis meses para fazer trabalho de prevenção com a comunidade, ajudar nas roças e na queima quando necessário na cultura e, se na época de incêndio houver fogo, fazer também o combate. E para fazer denúncias e ajudar no combate aos incêndios florestais, você pode ligar no telefone 0800-61880 ou acessar o site do IBAMA que aparece aí na tela. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde da próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.